Deus abençoe, querido. Shalom! Mais uma vez, estamos juntos para buscarmos a face de Deus, para ouvirmos mais a respeito da Palavra do Senhor. E eu creio que esse estudo hoje vai te abençoar muito. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre devocional. Como fazer uma devocional? Porque esses dias que nós estamos, especificamente agora, quarentena, tendo que ficar em casa, nós temos necessidade de ocupar o tempo. E nada melhor do que ocupar o tempo com Deus, não é verdade? Agora, independente de quarentena, devocional deve ser um momento específico do nosso dia. Nós temos falado muito sobre devocional, na verdade, falado menos, feito mais, que é até mais importante. Mas porque estamos fazendo muitos devocionais, então eu senti no coração de compartilhar com vocês de como ter um devocional de qualidade, como ter um devocional completo, direitinho. É muito importante. Eu sei que muitos têm desejo de passar mais tempo com Deus, têm desejo de conhecer mais a Deus. E esse é o objetivo dessa administração. Eu não posso dizer a você o suficiente de quão importante é ter uma vida de devocional, de oração constante com Deus. A minha vida pessoal, eu posso claramente dizer a você momentos de decisões fundamentais na minha história que foram as decisões tomadas em um momento a sós com Deus. Os momentos de devocional com o meu Deus. Bem, eu lembro o dia em que Deus me chamou para o ministério, aonde eu já estava no quarto ano da faculdade, com o meu sonho de ser médico, vivendo no exterior, estudando nos Estados Unidos, e Deus me visitou no momento de devocional no meu quarto. Eu lembro quando eu já pastor e já tinha voltado para os Estados Unidos, cinco anos pastoreando, por causa de um tempo a sós com Deus, Deus me visitou e falou comigo que era o meu tempo de retornar ao Brasil. Lembro quando o Senhor falou comigo sobre Moriá, sobre o terreno, sobre o projeto da nossa construção. Ou seja, momentos super marcantes na minha vida. Só te dei três. Mas todos esses momentos foram marcados no meu tempo a sós com Deus. Então, para eu falar de devocional com você, então eu estou dizendo assim, é algo para mim super, super importante. É o que tem sustentado a minha vida. Porque eu vou dizer uma coisa, a nossa vida pública, ela é sustentada na nossa vida particular com Deus. É o nosso particular com Deus que nos dá a força para que possamos viver essa vida lá fora. E outra coisa que eu poderia testemunhar, os momentos mais incríveis da minha vida. Eu posso dizer a Deus, muito obrigado por tantas experiências, assim, com pessoas tremendas, pessoas maravilhosas, lugares lindíssimos nesse mundo. Agora, sem demagogia, sem exagerar. Deixa eu dizer algo para você. Os momentos mais incríveis da minha vida não foram em congressos, não foram com multidões, nem em cima de um palco ou de um altar. Os momentos mais incríveis da minha vida que mais me marcaram foram momentos que eu estava sozinho. Mas não sozinho no sentido solitário. Eu estava com Deus. Sozinho com Deus. Minha vida foi marcada assim. E eu queria compartilhar isso com você, de que cada um aqui pode ter em Deus uma experiência profunda. Inclusive a Bíblia diz que nós seremos recompensados se nós separarmos momentos com o Senhor. Jesus. Você pensa em Jesus comigo. Tem alguém que teve mais sucesso que ele? Tem alguém que teve mais vitória do que Jesus? Jesus só teve três anos como ministério. Imagine Jesus como um profissional. Exemplo, só para fazer um paralelo. A maior empresa hoje que existe no mundo. Qual é? Tem algumas, né? Mais grandes. Mas esses empresários que fundaram essa empresa, trabalharam o quê? Trinta, quarenta, cinquenta anos da vida deles se dedicando. E quem garante que daqui a dez, cinquenta anos essa empresa ainda vai existir? Pensando agora no ministério. Jesus, ele estabeleceu a igreja dele. Que já tem dois mil anos. Dois mil anos já existindo. E ele teve apenas três anos para montar essa igreja. Você entendeu a analogia? Ninguém teve mais sucesso do que Jesus. Agora o que é curioso é que o homem de maior sucesso nessa vida é o homem que teve mais tempo de oração com Deus. Eu quero lhe mostrar isso na palavra. Veja esses textos aqui. Se você está anotando. Marcos 1,35. A Bíblia diz assim. E tendo se levantado alta madrugada, Jesus saiu para um lugar deserto e ali orava. Você vê que Jesus acordava antes dos outros para ele ter um tempo com Deus. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários, onde ninguém podia incomodar ele. E a Bíblia diz e orava. Lucas 6,12. A Bíblia diz assim. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. Uau! A noite toda Jesus orando. Lucas 18, versículo 1. Então Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha, até ensinar a orar, Jesus ensinou. Ensinou o Pai Nosso e ensinou através de uma parábola sobre a importância de não desanimar. Ou seja, a pessoa que a gente pensa que menos precisava de Deus, Jesus, por ser filho de Deus, é aquele que mais passou o tempo com Deus. Então se Jesus, que é Jesus, passava tanto tempo com Deus, quanto mais a gente precisa passar. E eu vou pedir a você, não deixe passar mais nenhum dia sem buscar o Senhor, sem orar, sem estar com Ele. Está bom, pastor, já entendi, estou convencido, eu preciso me dedicar a Deus todos os dias. Ok. Como é que eu devo começar? Bem, veja esse texto aqui, Mateus 6, versículo 6. Mas quando você orar, o que você deve fazer? Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que estiver em secreto, o recompensará. Ok. A primeira coisa que a Bíblia está dizendo é, quando você for orar, a Bíblia não diz se você orar. A Bíblia já tem uma expectativa de que nós vamos ter pessoas de oração. Então a Bíblia diz, quando você orar, o que você deve fazer? Vá para o seu quarto. Em outras palavras, você deve ter um lugar específico de oração. Está bom? Se a palavra quarto não confunda que tem que ser o seu quarto onde você dorme. Se a palavra quarto significa ambiente, vá para um ambiente que é determinado. Esse é o primeiro passo. Onde você vai orar todo dia? Em que lugar? Dois, a Bíblia diz, que seja um lugar que você possa fechar a porta. O que significa isso? Significa você fechar a porta para as distrações. Fechar a porta para não ter interrupção. É você encontrar um lugar onde você vai poder estar, de fato, sozinho, sem ninguém correr atrás de você. Para que você fique só com Deus. E aí o que eu faço? Tá bom, pastor. Já tenho meu local. Já sei onde eu posso, como eu posso fechar a porta. Ou seja, e a Bíblia dizia o que mais? A Bíblia dizia, agora ore. Muito fácil. Agora ore. Agora fechar a porta aqui implica fechar a porta do WhatsApp, fechar a porta do Instagram, fechar a porta do Facebook. Agora tem o TikTok. Você tem que fechar a porta para essas coisas. Você tem que parar, bota lá no modo avião, seu celular e deixa o tempo ser exclusivo para Deus. Amém? Agora, como você deve começar o seu devocional? Bem, é uma recomendação minha. Eu gosto de começar louvando. Porque o louvor atrai a presença de Deus. A Bíblia diz no Salmo de que o Senhor está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Ele faz um trono. Inclusive, a mensagem da igreja do domingo, eu falo sobre isso. Você deveria conferir que eu falo sobre as quatro armas espirituais. Você deveria ver esse vídeo para você pegar mais detalhes sobre o poder da oração, o poder da palavra. Bem, mas e o poder do louvor também. Então, eu gosto de começar louvando. Vai lá, é fácil. Você pega seu celular, bota o play. É assim, sem cerimônia, não tem segredo. Eu vou aqui e, ó, bota aqui um louvorzinho e começa a cantar. E começa a louvar o Senhor. Essa música é antiga, ó. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é maravilhosa. Se não fosse pela fidelidade do Senhor, é incomparável. Aí eu começo adorando, adorando e louvando. Porque quando a gente louva, a gente ministra o coração de Deus. Quando a gente louva, a gente toca o coração de Deus. E eu vou dizer uma coisa. O louvor mexe com Deus. Mexe com Deus. E quando você vai cantando uma música, duas músicas, você vai sentir que o ambiente é como se ele vai purificando. O louvor tem esse poder. Ele vai purificando. Ele vai transformando. Inclusive o ambiente da minha cabeça. Meus medos, minhas preocupações, elas vão sumindo. Elas vão embora. Agora, daqui a pouco a ansiedade diminui, o estresse diminui. O clima é outro. O louvor, ele prepara o coração para ouvir a palavra de Deus. Então faça isso. Pega uma canção, duas canções, três canções. O tempo que você pode tirar para Deus. E você ali estabelece esse louvor. Eu gosto de, pelo menos, ter duas canções para que eu possa soltar o coração e cantar. Eu canto mesmo, canto em voz alta. Às vezes, dependendo do momento, eu canto baixinho. Mas louvar e adorar é ministrar a Deus. E Ele é digno disso. Depois do louvor, minha cabeça já está legal, minha alma está mais calma. O que eu faço? Eu vou para a palavra. Ok? Vai para a palavra. Vai para a escritura. Pegue a Bíblia. E comece a ter uma leitura. O importante é você estabelecer uma meta. Pelo menos, olha, eu vou ler um capítulo aqui nesse momento. E você pode também ter uma outra meta. Não, vou ter dez capítulos. Eu tenho tempo, vou ter dez capítulos só para ler. Ou então, três capítulos. Mas o importante é que, se você ler muito, então você está na intenção de poder comer a palavra e adiantar no conhecimento. Mas existem outros momentos de você poder ler, que é a meditação. Onde você não lê muito texto. Você pode até ler um capítulo pequeno, mas você lê duas vezes, lê três vezes. Ou então você lê aquele versículo bem devagarzinho e lê aquele versículo duas ou três vezes. E você vai meditando. Porque a meditação é como as sementes que vão sendo plantadas. E é como aquele saco de farinha. Você vai mexendo e ela, sabe, vai socando assim. Ela vai ficando mais justa. Assim é a meditação. A palavra vai entrando mais forte dentro da gente. E quando Deus quis dar uma direção para Josué, ele era o sucessor de Moisés, Deus disse assim, Josué capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, Não deixe, Josué, de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha que interessante. Deus disse, duas vezes no dia você deve meditar na palavra. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que interessante. A palavra sucesso está na Bíblia. Deus disse, você vai prosperar e você vai ter sucesso. Como? Meditando na palavra dia e noite. Pelo menos duas vezes no dia. Que tremendo isso, não é? Você quer ter sucesso? Você crê que Deus tem vitória para você? Então meditação na palavra. Salmo capítulo 1, você conhece muito bem. A Bíblia diz, esse terá sua satisfação na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Outra vez a mesma ideia. E qual é a consequência de meditar dia e noite na palavra? A Bíblia diz, será como árvore plantada junto a águas correntes. Dá fruto, ele é frutífero, no tempo certo e as suas folhas não murcham. Olha que lindo. E tudo que ele faz prospera. Uau! Toma posse. Recebe aí em nome de Jesus. Olha como a palavra tem poder. Eu poderia passar aqui o vídeo inteiro só falando sobre o poder da palavra. Agora, qual é o conselho que eu dou sobre devocional? Então você teve o seu momento de louvor, porta fechada, sozinho com Deus, cantou, ministrou o coração, começou a ler a palavra. E aí eu recomendo você, recomendo você a pegar um caderno e você começar a anotar, porque Deus vai começar a falar pra você algumas coisas. Você vai perceber que vai ter versículos que vão chamar sua atenção. Vão ter palavras no meio do versículo que é como se acendesse uma luz e você vai dizer, uau, que interessante. E aí você vai pesquisar, você vai anotar. E aí você anota sim aquilo que Deus for tocando no seu coração. É muito tremendo isso, quando você registra as orientações que Deus te dá. Amém? Por que a palavra de Deus é importante? Porque a palavra de Deus, ela alimenta a sua mente. O que ela faz? Alimenta a sua mente e protege seus pensamentos. Quantos precisam de pensamentos protegidos? Diga amém. Ok, depois de você ler a palavra, o que você faz agora? Orar. Você vai orar a Deus. Pode ser ajoelhado, pode ser em pé. Eu gosto de ajoelhar pra me quebrantar diante de Deus. Mas muitas vezes quando eu estou exaltando a Deus com oração, eu gosto de ficar em pé. Então principalmente quando eu estou fazendo guerra espiritual, repreendendo o inimigo, eu gosto de fazer em pé. Muitas vezes quando eu estou orando por alguém, eu faço ajoelhado. Isso depende muito. Não existe a maneira certa ou errada. O importante é fazer o certo que é orar e falar com Deus. Tá bom? Nunca se esqueça que oração é um convite para Deus intervir na terra. Deus precisa de uma desculpa entre aspas pra Ele poder agir na terra. E essa desculpa chama-se oração. Quando Ele faz é porque alguém pediu. Ou coisa boa. Quem pode dizer obrigado Jesus? E a Bíblia ensina de que a palavra de Deus vai proteger sua mente. Não está com luta em pensamentos? Bíblia, Bíblia, Bíblia que vai proteger aqui em cima. Tá bom? Depois você vai para a oração. E você começa a orar e falar com Deus. Bem, o último vídeo que eu postei, eu falei sobre os sete passos da oração. Você deve pegar esse vídeo e estudar uma, duas vezes esse vídeo, porque isso vai fazer uma diferença. Revolucionou a minha vida de oração. Os sete passos de oração que eu aprendi 30 anos atrás e até hoje eu uso esse passo a passo. Mas na hora que a gente vai orar, uma coisa que eu gosto de fazer pessoalmente é orar a palavra. Por exemplo, se eu li aquele dia, eu decidi ler o Salmo 1, certo? Então eu fui lá e estou lendo o Salmo 1. Deixa eu até abrir aqui. Embora que a gente já sabe o que está escrito. E como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar a palavra e eu orar em cima da palavra. Aplicando essa palavra para a minha vida. Por exemplo, feliz é Milton que não segue o conselho dos ímpios. Que feliz é Milton porque não imita a conduta dos pecadores. Ele não se assenta, Milton não se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, ao contrário, a satisfação de Milton está na lei do Senhor. E nessa lei Milton medita dia e noite. Eu gosto muito de pegar a palavra e aplicar ela para a minha vida. Se for uma narração, por exemplo, a história de Jesus. Jesus passando por uma aldeia. Como é que eu faço isso? Bem, eu vejo os pontos chaves da palavra que me marcaram. Coisas que eu anotei e eu começo a orar em cima disso. E ali a gente intercede. A Bíblia diz que quando a gente ora, nós ficamos menos ansiosos. É mesmo, pastor? É. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. A Bíblia diz que quando a gente ora, a ansiedade vai embora. Porque é um antídoto da ansiedade. Quem pode dizer glória a Deus? Então, depois da oração, lembrando que a palavra alimenta a mente e protege os pensamentos. A oração alimenta os sentimentos. Alimenta a nossa alma e protege nossas emoções. A palavra, a mente. A oração protege o quê? As emoções. Então, se eu estou angustiado, estou muito preocupado, meio nervoso, eu preciso orar mais. Tá bom? E para fechar, a Bíblia diz que eu preciso ter fé. Porque a Bíblia ensina de que eu serei recompensado. A Bíblia diz, Mateus 6, 6 de novo. Fecha a porta, ora seu pai e seu pai que está te vendo secretamente, ele vai te recompensar. Eu preciso sempre ter, na oração, no meu devocional, a certeza de que Deus está ali. Independente se eu estou me arrepiando ou não, independente se eu estou sentindo alguma coisa ou não, eu preciso ter a convicção que meu pai que me vê secretamente está presente. E ele está me recompensando de alguma maneira. Nunca pense que oração é perda de tempo. Nunca pense que ter um devocional é você tirar um tempo importante do seu dia. É o contrário. Deixa eu só fechar com esse pensamento aqui. A Bíblia diz que Jesus passava horas em oração. Antes de ele ir para a missão dele, durante o dia, ele passava um tempo com Deus. E aí quando aparecia um endemoniado na frente dele, ele fazia uma oração assim. Uma oração e o demônio saía. Vinha uma pessoa doente, enferma. Uma oração. Em dez segundos a pessoa era curada. Outra pessoa chegava, uma oração. Em um minuto, resolvia o problema da pessoa. E eu aprendi algo. Que quando a gente não oferece esse tempo, esse investimento na oração, acontece o inverso. Que a gente passa pouco tempo, às vezes, em oração devocional e gasta muito tempo com as pessoas tentando resolver problemas. Jesus era o contrário. Jesus era o contrário. Ele passava muito tempo com Deus e com as pessoas porque o tempo, com um minuto, ele resolvia o problema de alguém. Por quê? Porque ele passava tempo com o Senhor. Jesus tinha um devocional todos os dias. Todos os dias. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Então, eu recomendo você a ser uma pessoa assim, como Daniel. Daniel foi livrado à cova dos leões. Por quê? Porque ele era um homem de oração. Deus honrou a vida dele. Então, estabeleça isso. Todos os dias, um tempo para o Senhor. Ai, pastor, meu tempo está tão curto. Não fale isso, não. Ai, eu não tenho tempo. Por favor, não diga isso, não. Porque quem foi que deu tempo para você? Quem deu 24 horas todo dia, recetando o cronômetro para você viver? Foi Deus? Foi. Então, como eu posso dizer a Deus que me deu tempo, que eu não tenho tempo para aquele que me deu tempo? Vem, nosso tempo já acabou. E está na hora da gente orar. E eu peço a Deus de que essa palavra tenha te ajudado. Essa palavra tenha te instruído. Faça que você vai ver. Minha vida radicalmente foi mudada por causa de devocionais. Continua sendo pautada, abençoada por causa do meu tempo a sós com o Senhor. E eu creio que se Deus faz com um, Ele faz com qualquer um. Amém? Deus te abençoe. Declara o Pai sobre a sua vida. Declaro e profetizo você, um homem, uma mulher de oração. Eu declaro que você vai conseguir romper seus limites. Você vai conseguir alcançar lugares altos na oração. Onde Deus vai te elevar e trazer revelação. Te trazer direção. Nunca mais sua vida será a mesma. Declaro que a alegria do Senhor, sem dúvida, será a sua força. Porque quando você orar, Deus vai ficar feliz. E a felicidade dEle vai derramar poder sobre você. E você vai receber força do alto. Nunca mais você vai para o trabalho do mesmo jeito. Nunca mais você vai encarar o dia do mesmo jeito. Porque você já vai cheio da palavra de Deus. Cheio da presença do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome dEle. Nós oramos. Quem pode dizer amém? Amém, amém, amém. Então vamos lá. Nós sempre vamos ter um vídeo aqui de ensino, de palavra. Eu oro para que isso continue sendo bênção para você. Obrigado por você estar participando do canal. E uma coisa eu quero lhe pedir. Quero lhe pedir que você passe o canal para os seus amigos. Tá bom? Nós temos que espalhar a palavra de Deus. Chame mesmo. Tira uma foto. Print screen. Passa para todo mundo. Grupos de WhatsApp. Vamos mesmo compartilhar. Tá bom? Eu agradeço. Não é que eu estou atrás de like. Não é que eu estou atrás de seguidor. Não é isso. É porque eu sei que a palavra ajuda. Eu sei que a presença de Deus transforma. E a gente deseja isso para os amigos. Tá joia? Dá o seu like. Ativa o sininho para você saber quando o próximo vídeo vem. Um beijo no seu coração. Te amo muito no amor de Jesus. Shalom.